Abertura Não Não É assim Até que saíres uma série de vezes Ah não Vais-te cansar Ah Prontos Olha Krakowicz Sabia dizer Estamos aqui para apanhar Para apanharmos As coisas que temos a apanhar Que é para ficar O máximo possível em vídeo Aqui tem uma catrafada de coisas mas ainda não podemos fazer nada Ah Aqui Estava um estudante em perigo eu já o tirei Pronto Aqui Queremos comprar os feitiços Os feitiços Os feitiços Nem sei se vale a pena comprar o que quer que seja Isto é o que? Coloca um outro amortis Tritinca Se tu para fai Ah Parar este Está só com este Agora se eu fizer assim Não deu nada Interacção Bom Aqui dentro É onde se compra As personagens Mas este é diferente do outro O outro era muito mais simples para comprar Isto é um quadro muito complexo Temos de estar a ver Olha Até tem aqui um Dá para comprar Pois foi o que fizemos agora Isto vai ficar para o fim E Tá Aqui em cima tem um Coisa amarelo Muito obrigado Ai Até aqui está tudo Vamos embora Continuando Ah outra coisa Eu no vídeo anterior estava assim um bocado confuso Por causa da missão Porque Eu quando preparei as minhas notas Eu esqueci-me de apontar uma missão Ah Chama Chama-se Ah Aqui dentro É A missão era o Ah Não apanhamos nada Possamos comprar Não Ok A missão era A Ordem da Fénix Portanto Estava assim um bocado com isso Não interessa Porque agora a próxima missão é o O O Dumbledore's Army Ou seja o exército de Dumbledore Por isso é que eu estava sempre a falar nesta missão Não interessa Olha a gente também tem aqui tudo Tem qualquer coisa para se fazer Depois Aqui é para regar Portanto não me dá nada Isto é o coiso Bom Vamos embora Nós precisamos até aprender feitiços Se não Não saímos daqui Estás-te a rir Estás-tás Estás-te muito contenta Ah isto Por outro lado já se pode é fazer Fica feito Ok Ah não Não posso nada Esquece Estás-te a asneiras Não posso fazer nada É preciso O feitiço tem água Tanto esqueçam 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 o que disse Vamos embora Vamos ao que nos interessa Vamos lá Fica para aí Fica para aí Até que isto está Hum Ah pois mas isto também está a coisa Bom Continuando E não E as escadas agora não movem Agora não Deve-me ver depois mais tarde Vamos voltar aqui Hum Hum Segurado Esta mulher mete-me uns nervos Ah Obrigada Uh Ah Ah Ainda não dá Para partir isto Bom Ora Tu estás-me tocando depois Não é grave Tu 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 Hum Hum Agora sim! Moldora, exército, recruta as pessoas! Boas! Ok, agora sim! A missão! Dumbledore's Army! Ah anda! Então! Ah! O botão errado é capaz de mudar! Ah lá! Este tá! Ah! O que isto faz? Ah! Os famosos! Não! O que é que me interessa um jornal? O que é que isto me possa interessar? Mas... O que é que estou fazendo? Não! Agora monta! A cabeça já valia! Toc! Muito obrigado! Não é a maneira de ir ali para dentro Boa Super cool Hey Hmm, no Hmm 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 Toma Eu não entendo O que é que é aqueles tokens com o coiso Juro que não entendo Tem ali alguma coisa em cima Toma E tu que as tuas Estás a levar isso para aqui É para aqui isto não interessa para nada Não é necessário nada disto Mais um Tentão Tentão O que é isso? O jogo tem sempre razão, mas quando não aprendes... Ele vai para uma coisa. Se você tem algo, há uma coisa de warp e desespera. Colocar... Se tiver alguma coisa... há muita coisinha para se fazer ah vamos quem é que quer amassar e aí e aí Não dá para matar, que não é lógico, esta para aqui O que é que a Genie quer? Beleza! Apenas nada! Vamos lá X3 Vamos ver se eu nunca tenho nada Ah feito! Dumbledore, Dumbledore Army Ah, lhe achou Ok Level complete Ansa Devance Continua a história Ah, bomba Catinhos Coitado Ok, está feito Vamos lá Toma Está baixado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que temos agora? Fox Ainda devemos aprender qualquer coisa antes do Fox Acho eu Não sei Tato Entra Tato 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 Aqui Oii Nada As minhas espadas para este Um Tu 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 O melhor é o mocos aqui Não Tamo em junto Ainda dá para roubar o gajo. Não faz nada, magia negra. Está partido. Estranho. Ok, bora. Tanta coisa. Ok, vamos lá. Peguei aqui. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Qualquer coisa. É para aquele lado. Está quase perdida a cabeça. Ok. De nada. Vieiros. Dois. Anda lá para fogo. Isto é que demora tempo. Estás muito perto. E agora estás muito longe. Quanto mais pressa, mais devagar. Sim, sim. Sim, sim. E assim. Obrigado. Ah, para este é o escudo. Tem alguma coisa? Deves dar magia depois. Aqui para baixo tem alguma coisa? Ah, sim. Ah, sim. Tem. Mas não é para agora. Hum, 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 hum. Tres. Tres. Quatro. Ok. Este já está, não é? Já. E é este aqui. Ui. Tá. Portanto. Preciso. Coisa que não temos. Imagem negra. Ah. Ai. O Redux faz-nos muita falta. Tum, 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 tum. Esta está partida. Ora. Ora, qual é que vai ser a primeira lição? Errem. Tchau. Pelo monstro. Ui. Violencia. Pronto. Perceiro. Nada mais simples. Há bons dois. Hum. Deixem-me ver se... Tá. Tá. Tá feito. Anda, vamos. Ué. Agora vais trocando, ah. Ah. Mas já não tenho esse. Tanto que não seja batoteira. Ai. Não estou a perceber. Ah. Ok. Já percebi. Tá. Duelo. Ok. Está feito. Hoje é Natal. Que giro. Ah, genie. Bora. Cora... Ah. Ah. A chu tava ali como a vontade. Ah. Pelos leiro. Ah. Ah, ah. Não, 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 você precisa saber essa mágica. Sério? Será que me disseste? Aqui falta um de gelo, deve faltar mais do que um, não é? Bom, bora! Não, mas menos ir ter com o Dumbledore, que... Não pitece! Agora o que vais fazer? Dá, dá-nos para o coice. Ah, no final é. Eu focus. Bom, não interessa. Como o Harry entra na cabeça do Voldemort. Olha, Mr. Weasley. Ah, anda bem. Vai lá ter com o Dumbledore. Vai, vai, despaixa-te. Oh, anda cá. Vamos. Ok. Focus. Isto também não dá para fazer grande coisa porque... Opa. Anda, sai. Porque não temos... Não temos animais. Onde é que há? Onde é que há os animais? Eu sei que este resto precisa de um bolo. Onde é que ele está? Ah, tem que ser o R. Não. Ah. Tuca, 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 tuca... Aproveito. Olha, o bolo até estava aqui. O outro. Para escavar a gente escava. Já comecei a missão. Então. Vai lá. Vai lá. Olha, olha, olha. Ah. Hmm. Está tudo a escavar. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Olha, pensa que desse para me dar aqui o bolo. Não dá. Tem que tu entregar diretamente. Sério. Ah. Bom. Vale-me para dentro de patar. Vamos lá. Consola-te. Caraca. Não és nada geloso. Aqui. Agora se calhar é melhor seres tu. Oh. Sério? even que simpatica esse amigo tão. O upload? Al revistão. O que é simpatica? Não tem nada? Não. Tum, 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 tum. Ok. Pensei que desse para arrebentar isto. Deu risco ou não. Espera aí. Está a falhar qualquer coisa. Como é que... Ah! Abre a porta. Pare de saltar e abrir uma porta a fogo. Ora. Próximo. Isto é fácil. Dora. Sou muito mais forte o vosso. Messezas. Ah. Fizes uma varinha, não é? Oh. Que medo que eu tenho da tia. Está bem. Isso me lhe meti. Não? E tu consegues? Também não. O que é que será isto? Bom. Não ingressa. Abrinha. Ah. Tem que ser o R. Tem que ser o R. Tem que ser o R. Abre-me mais uma porta a qualquer coisa. Novo sonho. Novo sonho. Novo sonho. Novo sonho. Sei que tem aqui. Este. Exato. Númer08. Esse é pra resolverabetário. Tem que serriste. Ok. Eu já trabalhei. Ok. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Toma. Anda, anda. Não sei para que perco tempo com coisas que não me dão nada. Ok. Vamos lá que é para aprender. Ok. Não dá nada. Olha quem ele é. Queres a profecia. Vai-te embora. Esburro. Bambu. Eita feito. Siga. Continua a história para ver o que é que dá. Não dá nada. Ficamos aqui. Ok. Bom pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabem. Espero que tenham gostado. E a gente vê-se no próximo. Ok. Fui.